Italo Beach, Italo Beach, Italo Beach Parei de traficar, maluqueiro da favela Eu saí do tráfico por causa da minha donzela Hoje eu não volto mais, progresso pra minha família Juro que eu quero mais Um conselho pra você, não desista dos seus sonhos Um dia você vai vencer Olha o WD aí, se confia em mim na minha fé Então parei de traficar, maluqueiro da favela Eu saí do tráfico por causa da minha donzela Hoje eu não volto mais, progresso pra minha família Juro que eu quero mais Um conselho pra você, não desista dos seus sonhos Um dia você vai vencer Venci, olha o WD aí Sigo firme na minha fé E nunca vou desistir Parei de traficar, maluqueiro da favela Eu saí do tráfico por causa da minha donzela Hoje eu não volto mais, progresso pra minha família Juro que eu quero mais Um conselho pra você, não desista dos seus sonhos Um dia você vai vencer Venci, olha o WD aí Sigo firme na minha fé E nunca vou desistir E nunca vou desistir E nunca vou desistir E de execução a vida Tá no beat E tá no beat E tá no beat E não é só Tchau.